Oi, gurias e guris! Hoje eu reuni aqui nesse vídeo várias paletinhas baratinhas que eu considero que valem muito a pena porque eu sei que, né, a crise existe, a gente quer economizar, falta dinheiro pra tudo que a gente quer comprar mas tem muito produto baratinho no mercado, alguns que valem a pena, outros nem tanto e aqui eu separei pra vocês os que eu mais acho que realmente compensam e que valem o investimento Hoje o foco vai ser paletinha facial, tá? Produtos faciais Se vocês gostarem muito desse vídeo, estoura muito, 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 dá um like que eu trago pra vocês um vídeo sobre as melhores paletinhas para os olhos, pra região dos olhos Uou, meu Deus! Que beleza! Eu vou começar pelas paletinhas decorretivo e eu vou deixando os preços pra vocês aqui do lado da telinha porque todos são preços muito baratinhos então acompanha aqui do lado que vai estar os precinhos, tá? É, tá bom! Começando pelas paletinhas então decorretivo, tem essas paletinhas aqui da Ruby Rose, gente, que são muito, muito baratinhas E elas vêm com seis cores decorretivo São corretivos cremosos que tem uma cobertura bem ok Eu acho que eles cobrem legal, assim São produtos que eu uso mais quando eu quero aquela pele mais pesada Vocês sabem que normalmente eu uso corretivo líquido, mas quando eu quero algo mais power eu uso essas paletinhas E tenho gostado muito dessa aqui em específico, que é a cor Light Que tem esses tons aqui mais acinzentados, então eu uso muito pra fazer o contorno molhado com essas paletinhas Além dessas aqui de seis cores, a Ruby Rose tem uma que é super versátil, que é essa maiorzinha aqui Que é de 12 cores Essa paleta aqui, gente, ela tem corretivos de correção, que são os coloridos no caso, né? Por exemplo, o verdinho é pra espinha, o amarelo é pra região da olheira E tem as opções de corretivo clara e as opções de corretivo escuro também, pra contorno e iluminação Dá pra ver que já foi bem usadinha essa paleta Também é hiper baratinha Eu não vou ficar falando toda vez que é hiper baratinha, porque todas que eu selecionei são bem baratinhas Senão vocês não vão aguentar essa... Ai, não quebrou Próxima paleta é a paletona, na verdade, de pós-faciais da Ruby Rose também Gente, a maioria das paletas que eu vou mostrar pra vocês e eu nem vou fazer muito suspense são da Ruby Que, tipo, é a marca que mais tem opção de paleta baratinha Esse vídeo não é patrocinado, hein? Eu quebrei a tampa, no caso, tem essa questão da tampa ser meio fragiluzinha Eu derrubei, quebrou a tampa, mas não quebrou os pós Eu gosto muito dos pós-faciais da Ruby Rose Eu acho eles fininhos e com cobertura, sabe? Essa paletinha específica, ela tem bastante opção de cor de pós claros, pós médios e pós mais escuros Eu só acho que aqui falta um tonzinho mais acinzentado Mas, mesmo assim, eu gosto muito dela, porque ela é muito versátil, tem muita opção E os pós são realmente bons Essa aqui, se eu não me engano, é uma das mais carinhas, tá, gente? Mas é que pó é um produto um pouco mais caro E tem toda essa quantidade de produto aqui Então é uma paleta realmente grande Fazendo a invasão nesse vídeo pra avisar que boa parte dessas paletinhas Vocês sabem que tem lá na lojinha Mas não é isso que eu quero falar, não Eu quero falar que a lojinha inteira tá com 20% de desconto Só usar o cupom mais 20% no final da compra Pra garantir o descontão E tem vários produtos também na promoção E vários kits exclusivos que tu pode comprar com mais 20% de desconto, tá bom? Então vai lá conferir, o link tá aqui abaixo do bloco de informações Temos também as paletinhas Pucket Pucket Acertou, miserável Da Ruby Rose Essas paletas são bem, bem baratas Eu falei que eu não ia mais falar, então Parei Tem várias versões dessas paletas aqui Tem paleta com contorno, com iluminação, com blush Essa aqui, por exemplo, que é a Check Play Ela tem opção de iluminador, pozinhos faciais, blushes e contorno É uma paleta bem completinha, assim Só que ela vai atender peles mais claras Tem a paletinha Angel Que ela é linda para blush Ela é toda de blush E ainda tem um iluminadorzinho aqui Os iluminadores da Ruby Rose, vocês sabem já, né? Que são, tipo, muito potentes Eu vou me aproximar mais da câmera A gente tá um pouquinho longe Ó, ela tem tons para todos os gostos Tem mais bronzer, tem mais coral, tem mais rosado Além do iluminador E também tem só de iluminadores Para quem é a louca de iluminador como eu Como essa aqui, por exemplo Que é a Magic Happen Magic Happen Eu acho lindíssima essa paleta Porque os tons de iluminador dela São realmente muito versáteis Olha só Tem mais bronze, tem mais clarinho Tem mais rosê Ela é muito linda Essa paleta, olha isso Olha que brilho Como eu sei que uma das coisas Que vocês mais amam no mundo É iluminador Pelo menos pelo que eu reparo Dos comentários Eu reuni várias opções de iluminadores Para vocês, tá? Temos aqui essa paletinha Da Louisans Que é a Straubing Que ela tem iluminadores Bem versáteis também, ó Tem mais clarinhos E mais bronze Acho ela muito lindinha E eu gosto muito mesmo Dos iluminadores da Louisans Eles têm uma pegada Mais acetinada Então eles não pesam nos poros Tipo, eles não marcam Porque tem alguns iluminadores Que quando você aplica Ele dá aquela realçada assim Tipo, na pele Deixa a pele com relevo Tipo, realça os poros E os vinquinhos da pele Isso não acontece com os iluminadores da Louisans Então eu gosto muito deles Outra paletinha da Louisans É a Luxury Luxury Iluminator Iluminati Que é essa aqui Que é lindíssima Vou baixar bem a luz para vocês A embalagem dela é muito fofa Ela é toda branquinha E aqui a gente tem Seis opções De iluminadores Olha só Olha esse aqui Que coisa maravilhosa Não sei se vocês vão conseguir Ter a noção Onde que tá passando um caminhão Aqui no caso Gente, eu não entendo Eu moro numa rua Que nem asfalto tem E agora eu baixei demais a luz Estou bronzeada Mas é pra vocês verem o brilho Tá vendo? É muito lindo os iluminadores da Louisans Eu gosto muito deles Aliás, eu preciso trazer em tutorial Porque eu acabo focando Às vezes eu me apego A alguns iluminadores E algumas paletinhas E vou deixando outras de lado Mas essa aqui eu realmente gosto muito Temos a Standard Edition 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 Essa aqui ó Da Ruby Rose também Essa aqui é uma paleta Que eu gosto muito Porque ela é mais voltada Tem mais opções Pra peles Morenas Negras E todos esses tons aqui Esses quatro tons Vão dar pra pele morena E esses dois aqui Servem mais pra peles Mais clarinhas Olha isso aqui É muito brilho Tá vendo? Eu ainda vou deixar a luz baixa Porque tem mais uma aqui Do iluminador ainda Se eu não me engano Eu fiz uma resenha no canal Com várias paletinhas lançadas Da Ruby Rose Ano passado Foi ano passado? Foi ano passado que lançou, né? E acho que essa aqui aparece Mas ela é um xodózinho Gosto muito dela E temos essa aqui Que é uma das minhas queridinhas Eu acho muito linda essa paleta Que é a Glow Your Skin A Dark Tá? Que é a mais escura Gente Esse tom para sombra No meu caso Porque pra mim não vai servir Porque ele já é pra pele negra É o que há de lindo Essa paletinha Eu acho ela lindíssima Maravilhosa E eu sou O tom que eu mais sou apaixonada É esse aqui, ó É muito lindo esse tom Ele é meio Meio rosê Assim Meio dourado Eu não sei explicar Mas ela é muito incrível Eu amo esses tons E eu separei Mais duas paletinhas Que são mais multifuncionais São maiores E tem mais entrega De coisas Digamos assim Uma delas É essa lindona aqui Que vocês já viram em vários vídeos Que é a Perfect Mina Cordae Que é uma das minhas queridinhas Pra contorno E iluminação Ela tem aqui Dois tons de contorno Eu sou apaixonada Por esse tom aqui Porque ele é tipo O tom que eu mais amo Pra contorno Eu acho que é esse aqui Porque ele não é nem tão frio E nem tão quente Então é um tom que eu realmente gosto muito E às vezes Quando eu quero a pele Com uma pegada mais bronze Eu misturo com esse mais quentinho Temos aqui Um iluminadorzinho Um creme Esse aqui eu confesso Que eu uso raramente Não sou muito adepta Assim Temos duas tonalidades de corretivo Uma mais amareladinha E uma mais rosada Eu normalmente misturo as duas E duas tonalidades de corretivo Mais escuro Que eu também normalmente misturo Mas às vezes eu uso só esse aqui É pra fazer realmente o conjuntinho Tá vendo? Mais frio, mais quente Mais frio, mais quente Mas eu gosto desses dois misturar Eu sempre misturo Pra chegar no tom que eu quero E além disso Temos dois iluminadores Ultra versáteis Nessa paletinha Ela é uma paleta bem completa Esse tipo de paleta maior Assim Com mais opção de produto Eu indico muito Pra quem tá iniciando Ou pra quem realmente precisa De uma paleta Com uma gama maior de coisas É muito prático Pra quem viaja Pra levar na necessária Não que no caso ela é meio grande Pra levar na mala mesmo Porque ela já tem várias coisas Numa paletinha só E ela tem todas essas aqui Da Ruby Rose E elas tem fechamento por imã Então isso eu acho bem prático E a última Mas não menos importante É a Check Flush Porque eu sou apaixonada Gente, eu separei essa aqui Basicamente por causa dos iluminadores E por causa do blush Porque tem um blush aqui Que eu sou apaixonada Vamos lá Que é esse rosa aqui, ó Que ele é mineralize Só que normalmente eu misturo Com o mais clarinho E fica um tom de blush Que eu amo muito Assim, fica Ah, eu não sei explicar Eu gosto muito mesmo dele Ela também tem um contorno Um pó Pra região clara, né Pra iluminação Todos esses quatro aqui São blush E temos dois iluminadores Que diga-se de passagem Eu gosto muito E também são bem versáteis Só que não vai atender Pele escura, tá? Essa paletinha aqui É mais voltada pra pele Mais clara A morena clara Pele morena escura Negra Já não vai atender Então tá aí, gente Minhas paletinhas faciais Baratinhas, favoritas Eu separei pra vocês Uma quantidade legal De paletas assim Pra realmente vocês poderem Comparar as paletas E decidir o que mais Se enquadra Na tua realidade, tá? Tem várias opções aqui Tem umas que são só De iluminador Outras que são mais completas Justamente pra vocês Terem uma gama maior E avaliar O que melhor Se aplica A tua realidade Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo E até o próximo Tchau, tchau